Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou compartilhar com vocês como eu faço o meu tempero diário, né? Que eu uso no dia a dia. Como eu cozinho todos os dias e eu faço muita comida, eu prefiro fazer o tempero, tá? Que vai economizar tempo e trabalho, né? E também você não vai ficar com aquele cheiro forte de alho o dia inteiro na mão, né? Então, o que eu vou usar aqui? Um quilo de alho descascado, tá? Eu descasquei o alho e cortei essa pontinha aqui, ó. Tem que tirar essa pontinha, Porque senão o tempero vai ficar muito escuro. E aí o que eu vou usar pra conservar esse tempero? Porque esse tempero eu vou conservar ele na geladeira. Eu vou usar aqui uma colher de chá de bicarbonato de sódio, tá? E uma colher de sopa de sal, bem cheia. E aqui, como eu já falei, um quilo de alho. Eu vou pegar e vou passar esse alho pelo processador. Então, pessoal, mas antes de começar o processo aqui do tempero, Eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, tá bom? Que você possa se inscrever, tá? Ativar o sininho pra receber todas as notificações, Deixar o seu joinha, tá bom? E compartilhar esse vídeo. Então, bora lá? Então, pessoal, eu vou estar usando esse pote aqui, tá? Ele não é de vidro, é de plástico. E também eu esterilizei, tá? Com água quente. E esse tempero vai ser conservado na geladeira, tá bom? E aí Vamos lá. 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 A probabilidade dele é de até 15 dias.